Eu sou zona leste Vou raiar pro sol, ao caramba da lua Deleira meu corpo, o cidadão está na boa Vou raiar, vou raiar pro sol, ao caramba da lua Deleira meu corpo, o cidadão está na boa Mas hoje, hoje, a moça o cidadão vai mostrar Contra a beleza, o gingado e sedução Que a baiana tem no andar Emoldurando a passarela A fauninha fora de cores com elas Palmeiras onde canta e sabiá Aí, a deusa íris me contou Que o universo deixou Para nossos sonhos embalar Que no verde das matas, no azul dos mares Nos rios cascadas, em todo lugar O branco da paz irá reinar Nessa clarela eu vou, levando a vida contente Pois sou da moça independente Nessa clarela eu vou, levando a vida contente Do sul da moça independente Amazônia, Amazônia mãe Mãe da nossa esperança Nego é raça, é sangue, futebol e taça Mãe da nossa esperança Nego é raça, é sangue, futebol e taça Mãe da nossa esperança 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 A cidade largo foi, levando a vida contente Música 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 Música